Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Quem disse isso foi Paulo Freire e nesse vídeo eu quero estabelecer a conexão entre Paulo Freire e o Didi. Porque o Didi está derrubando a indústria de Hollywood de forma indireta. Todo mundo de alguma forma sabia o que o Didi estava fazendo. Sabia das Free Cops, participou das festas do branco de alguma forma. E Hollywood está desesperada porque pode cair a qualquer momento. E olhando para a pessoa do Didi, e aqui a gente ainda não tem os resultados dos julgamentos, então vamos cair no campo de especulativo. Mas se tudo o que o Didi fez for realmente verdade, a gente vai ter um dos mais tristes e sérios casos de conexão dessa frase perfeita que Paulo Freire disse lá atrás. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Digo isso porque o Didi não veio do topo, ele não nasceu no topo, ele começou de baixo, tal e como tantos e tantos artistas na indústria musical, na indústria do cinema, na TV. O Didi teve que fazer a escala de ascensão como vários outros. E ele teve, obviamente, o talento do lado dele, ele teve as oportunidades, ele teve alguns atalhos, algumas portas abertas, conexão com pessoas que puderam facilitar a ascensão dele e ele conseguiu, de alguma forma, chegar ao topo. Não estou aqui querendo tirar o mérito do cara em ser um empresário com visão de futuro, apesar de que ele usou as habilidades dele para umas coisas meio erradas. Porém, é fato que, para o Didi, chegar ao topo não era apenas uma questão de status, era uma questão de poder. Para ele, ter o controle das pessoas ao redor dele era tão ou mais importante do que ter dinheiro, fama, sucesso, mulheres. Ele transformou a obsessão dele pelo poder, porque ele só pode ter feito tudo o que fez pela gana, pelo vil metal. Óbvio que a gente só comete esse tipo de atrocidades que ele cometeu, ou supostamente cometeu. Eu não posso também ser... Por enquanto, eu não posso afirmar nada, porque ele ainda não foi julgado e condenado. Mas, tais atrocidades só podem acontecer quando alguém está obcecado pelo poder. Não é apenas pelo dinheiro. E aí, a gente volta para Paulo Freire. Que tipo de educação que o Didi recebeu? Que tipo de instrução? E eu não estou falando da instrução do Clive Davis. Estou falando de instrução de escola, instrução dos pais. Aliás, a mãe dele tem muita culpa no cartório, porque quando, supostamente, seriam denunciadas alguns dos crimes que o Didi cometeu, ela deu aquela passada de plano e implorou para as vítimas para que, pelo amor de Deus, não denunciassem o filho, porque ele era uma pessoa boa e que cometia um erro aqui ou ali. Mas, qual é o tipo de educação que o Didi recebeu? Educação de formação para ser um ser humano. Não apenas a educação da escola, porque nós bem sabemos que as escolas públicas norte-americanas tendem a ser tão ruins quanto as brasileiras, com pouca estrutura, com um sistema educacional falho, com professores que não estão totalmente comprometidos com a causa. Mas, eu sei que eu vou parecer um pouco antiquado nesse momento, mas, aquela educação que nos mostra o que é certo e errado de forma clara. Não dá para dizer que o Didi não sabia que tudo o que ele fez, ou supostamente fez, era errado, porque ele tinha até aquelas pessoas que tentavam esconder o escabotear, o que ele estava fazendo. Então, quais são os valores que uma pessoa dessa abraça na vida? A partir do momento que se tem o dinheiro e o poder, a chave sempre vai virar. Nós sempre vamos ser aquelas pessoas que vão passar por cima dos outros apenas e tão somente porque nós temos o poder de fazer isso. E aqui, tal e como eu falei no vídeo, pedindo para que as pessoas não criminalizem a cultura hip-hop, a gente pensa, putz, era o cara do gangsta rap, era o cara que pregava a cultura de ostentação, o rap e ostentação, o rap que defendia que a criminalidade era a única saída para o preto pobre ser livre. De novo, Paulo Freire cantou essa bola do quão perigoso isso poderia ser. Muito se fala sobre o filme Coringa, o Delirador 2, que eu até fiz crítica aqui em vídeo. Muito se fala sobre esse filme porque houve a desconstrução do Coringa. Pois bem, dá para chamar o Didi de Coringa também. E o que é pior? Pessoas como o Didi podem colocar a culpa na sociedade, de que o coletivo, a sociedade fez dele isso que ele se tornou. De que as portas que foram fechadas, toda a discriminação, o racismo, a segregação social transformou o Didi no que ele é. O que obviamente não é verdade. E assim, o que é mais louco em tudo isso é que nas tais festas de branco, onde ele reunia todos os diferentes grupos, grupos etários, grupos étnicos, sociais, até mesmo grupos econômicos e diferentes segmentos de sociedade estavam nas festas do branco dele, onde as pessoas vestiam branco, dá até para dizer que era um plano macabro do Didi em sequestrar a moral dessas pessoas para poder se vingar de todo mundo. porque beira a vingança o que o Didi supostamente fez. E não que essas pessoas também não tenham culpa no cartório, que as vítimas indiretas do Didi, que tiveram as suas imagens registradas e gravadas, o que é uma violação de privacidade de qualquer forma, mas essas pessoas também têm culpa no cartório, porque souberam de tudo o que aconteceu e ficaram todas pianinho relativizando. Então, toda essa história do Didi, toda a loucura que a gente vê em Hollywood, na indústria da música, a perda do Liam Payne, do One Direction, da forma como aconteceu, que também não teve os devidos cuidados da indústria musical, das pessoas que estavam ao redor dele, tudo isso me faz pensar em como a ausência de uma educação que liberta pode comprometer o indivíduo e o coletivo. Que, de fato, a gente tem que repensar as nossas mecânicas de educação e priorizar uma educação que torne o ser humano efetivamente livre na forma de pensar, na forma de olhar para o próximo, na forma de olhar para o mundo e na maneira de crescer a partir de um caminho edificante, de um caminho moralmente honesto. Pode ser papo de velho, pode ser papo de gente chata, eu não estou nem aí. Mas é preocupante quando pessoas como o Didi, que vieram de baixo e ascenderam, decidem acabar com a reputação do coletivo e comprometeram o coletivo dentro dos seus jogos macabros sociais para poder ter o poder e para poder vencer passando por cima de todo mundo. Paulo Freire tem razão. Se talvez tivéssemos mais Paulo Freire em nossa sociedade, nós não estaríamos enlouquecendo como nós estamos como coletivo.